Música Boa noite, bem-vindos ao programa Cultural Mais Inde Sempre. Hoje tenho comigo dois convidados muito especiais. Eles são nada mais, nada menos do que os encontros na nossa cidade. Vamos dar as boas-vindas ao Torreco e ao seu amigo. Sejam bem-vindos ao meu talk show. Olá, Maria do Ló. Obrigado pelo convite para virmos ao programa. Que emoção! Vamos ao que todos querem saber. Como foi que aconteceu? Como foram escolhidos para serem uma das armas do Brasil Espinho? Olha, Maria do Ló. Podia dizer-te que fomos escolhidos pela nossa elegância, pelas nossas lindas cores, mas não foi nada disso. A verdade é que não somos peixes. Somos golfinhos. E somos os únicos golfinhos que vivem aqui no mar de Espinho. Golfinhos. Então, porquê golfinhos no brazão? Sabes, Maria do Ló, o golfinho está para o mar, assim como o leão está para a terra. O leão é o rei da selva. O golfinho, o rei do mar, foi sempre um símbolo da paz. Sabes porquê? Porque só aparece ao cimo da água quando o mar está calmo. Muito interessante. E quem foi o responsável pela criação do brazão? Ele foi idealizado por Afonso de Dornedas e aprovado em 1932. Se no mar, o principal motivo de vida e de orgulho, ficou acordado que este seria a base do céu. E é o que representam estas ondas que aqui vês em pano de fundo. E estes símbolos, o que são? São cinco torres de prata. Nos tempos em que Espinho era vila, eram apenas quatro. Mas desde que passou a cidade, em 1973, são cinco. Em todas as autarquias, é esta a regra. Assim determina a heráldica. Heráldica, o que é? Maria do Ó, a heráldica é a ciência e a arte de descrever brasões de armas ou escudos. Ah, e porquê estas cores? O mar é representado a prata e verde. Mais uma vez, é uma regra da heráldica. Os golfinhos são a ouro e a negro, porque o ouro representa riqueza, fé, constância, fidelidade e o poder. O negro representa terra, firmeza e honestidade. A junção dos golfinhos, do mar, das torres e desta faixa branca, com os dizeres cidade de Espinho, que se chama Lisztel, formam o nosso brasão. E a bandeira, porque é amarela e verde. As bandeiras são sempre das cores e dos metais, dos principais símbolos do brasão, chamados peças de armas. O metal principal, aqui, é o ouro, que está nos golfinhos, e a cor principal é o verde, que está no mar. Portanto, a bandeira é amarela e verde. Mas que lição de heráldica aqui tivemos esta noite. Muito obrigada pela vossa presença. Não percam o próximo programa. Fiquem bem, fiquem em casa. Obrigada. Não percam o próximo episódio do Trago e da Moria do Oro em Espinho. Se ainda não ouviram os episódios da primeira temporada, podem encontrá-los em www.visualmissipal.spin.br Fiquem bem, fiquem em casa. Amém. Amém. Obrigado.